bom dia gauchada aqui é o gaúcho do nft estamos aqui novamente com vocês aí para estar apresentando mais um projeto aí para lá de bagual para lá de especial né é hoje a gente vai estar falando sobre o minor blocks um projeto que já está há muito tempo aí no mercado e o gaúcho quer tá trazendo para vocês aí muita novidade e como é que funciona e se ainda vale a pena a gente está entrando no minor blocks aí né lembrando que não é dica de investimento o gaúcho jamais dar dica de investimento aí para ninguém a gente apenas traz análise aí é própria de projetos aí para a comunidade qualquer todo investimento que você fazer é por sua própria conta em risco ali né antes da gente falar do projeto eu espero que se inscreva no canal de aquela força para lá do especial e o gaúcho que a gente vai estar sempre fazendo conteúdo novo aí para vocês e trazendo novos projetos aí para você estar a parte está acontecendo mercado de equipe tomo é dos aí é sem mais enrolação vamos direto ao ponto hoje a gente vai estar mostrando e falando sobre o minor blocks né vamos estar comprando algumas algumas placas de mineração ali para ver como é que funciona se ainda vale a pena também falando um pouco sobre o projeto né minor blocks é um novo novo data é um jogo que você joga para ganhar em baseado no sistema de mineração né você usa suas placas para minerando ali ele é da baia nesse aqui tem o contrato bem certinho só clicando aqui já toca lá na bsc para você dar uma olhada e para jogar é bem fácil não tá clicando em jogar ele vai a gente vai estar mostrando mais à frente como é que funciona e ele já vai jogar na tela ali onde você pode estar logando a sua metamask mas isso aqui a gente vai mostrar mais à frente é para você estar comprando o mbox você não tá clicando aqui e ele vai tocar você direto lá na pancake swap onde pode estar adquirindo atualmente aí o meu meu bloco aí ele tava numa baixa né ele deu uma boa valorizada aí para você estar entrando no jogo com o centro de 100 blocos né que atualmente vai dar em torno de vamos ver aqui quanto é que custa entrar com uma máquina de mineração vai estar dando em torno de um dólar e 23 centavos eu vou tentar entrar aí com cinco máquinas né que dá em torno de 500 m blocos ali isso fica em torno de seis dólares então digo que tá bem barato para entrar para estar investindo no jogo para quem tiver interesse tá em torno de seis dólares a pena e tá valendo a pena legal e para ter investindo ali no projeto é o minor blocks aqui fala um pouco sobre como é que funciona né plataforma minor blocks é uma plataforma da app que permite aos jogadores realizar uma espécie de mineração entendeu dentro da do metaverso vocês criaram metaverso vocês podem estar minerando ali com algumas gpu se vocês for adquirir ali né essas compras placas de vídeo e né no caso a gpu aí vocês botam elas para minerar para vocês ali é semelhante a uma realidade que já existe muito aí só que ele aqui é no metaverso no mundo virtual né e com o poder computacional das placas pode sair toque em blocos né vão deixar as minerando lá a gente tá mostrando como é que funciona e você não tá extraindo diariamente ali uma quantidade em blocos ali aqui temos um membro do time né o francisco code e ouvir chão aqui são todos membros do grupo cada um com sua determinada função aqui você pode ler as experiências que eles têm aqui né não tem foto não tem imagem mas aqui mostra uma boa experiência que eles têm aí e o projeto tem dado tá dando certo aí ultimamente e tá bem legal também de boa aqui tem o toque nome quiser ele né aqui fala bem certinho três por cento para o marketing né oito por cento da reserva trinta por cento o time adivisor 1% para panqueque sopa acho que é a liquidez né e um por cento de toque na preseio ali e 57 por cento que é uma grande quantidade aqui para a pleito era muita gente gosta de ver como é que funciona aí como é que tá a quantidade a pleito era e tem uma boa quantidade aí para a pleito arma quantidade bem grandezinha aí eles têm uma auditoria tá pessoal aqui a gente vai estar mostrando aqui para vocês a foco certinho aqui tenta tudo certinho de olhando para quem quiser tá conferindo lendo bem certinho pode estar entrando ali no site deles que tem um link que toca direto aqui para essa parte tá eles têm tudo certo uma auditoria ali bem legal a gente vai dar uma olhada na watch paper como é que funciona aí por cima aqui para a gente mostrar o jogo não perder muito tempo tá é mais um joguinho de apresentação ver se tá valendo a pena como é que tá aí as novidades como é que tá funcionando não é necessário deixar o jogo aberto no navegador para manter a mineração ativa isso é muito bom tipo ai muitos jogos tem que deixar 24 horas o teu pc ligado é o miner bloco você só bota ali bota minerais de vez em quando tem que vir ali para ativá-las de novo e tá legal ali não precisa estar no computador gastando energia ele é tua aqui para a gente jogar e entrar na parte do jogo é bem fácil né você pode estar entrando clicando em jogar aqui né ou aqui tanto faz e a gente vai estar entrando lá para ver como é que funciona vamos entrar no jogo ali aqui pessoal quando vocês logarem se juntar nessa parte aqui tá vocês vão jogar a meta mas que de vocês ali e aqui temos coisas interessantes para estar mostrando para vocês aqui nessa estrelinha vocês podem ver que tem mim especiais de gpu né é somente aqui vocês consegue comprar gpu usa aí de raridade muito mais elevada que as outras né por um certo preço ali você vai pagar 20 mil em bloco só que você não tem garantido que vão pegar a essa gpu de raridade super elevada e ganhando muito mais é em blocos aí com elas então vale muito a pena e tem uma uma gpu um pouco mais cara ali na verdade é é vocês vão precisar passar por por randomicamente por raridade são para direto uma gpu bem mais cara ali mas ela vai tá tava conseguindo minerar muito mais por bloco para vocês ali é para quem quiser tá investindo aí até vale a pena né clicando aqui aqui vocês nessa parte de cima aqui nessa uma poçãozinha vocês vão vir numa parte aqui que mostra sobre a parte de fusão né tá traduzindo você precisa selecionar sete comuns para merge e obter um aleatório em comum pode selecionar sete placas comuns ali né para ter a chance de pegar uma rara ou né para uma incomum no caso aqui que estão falando você precisa selecionar quatro incomuns para merge obter uma random tendo uma chance de vir aí uma épica ou uma lendária aqui a partir da rara né e épica para processar a fusão de cartas raras épicas eu preciso desbloquear o status da fusão vai custar três dólar tem umas taxinhas ali que vão tá botando para desbloquear certas coisas e tal é no caso é para o próprio vem do projeto para durar mais aí e tá tendo uma longevidade maior né aqui ele vai custar três dólares para você poder tá fazendo a fusão de raras e épicas né após o pagamento você poderá mesclar cartões raras e épicos por 24 horas precisa de três raros para fazer uma épica e precisa de três épicos para fazer uma lendária né então você vai estar pagando essa taxa e se quiser de três dólares para liberar a fusão e vocês poder tá tendo a chance de fundir pegar uma lendária aí também né e aqui para fusão de uma lendária né gente que ela é a última que tem ali para processar a fusão de cartas lendárias você precisa desbloquear o status da fusão lendária vai custar 25 dólares por 24 horas após o pagamento você poderá mesclar cartões lendários em cartão super lendário né que é o melhor que você não achar ali a super lendária chance de fusão de setenta por cento 150 mh a vinte por cento desde me agar 10 por cento de 50 mh precisa ter de duas lendárias para tornar um super lendário né essa é a parte da fusão que temos aí aqui tem o a parte de referência né pode estar indicando um amigo vai aparecer a um indique um amigo de vocês aqui em cima e vocês podem indicando aí e tendo a chance de ganhar uma quantidade em m box blocos aí né quem utilizar seu código de referência aí é vai já vai entrar com 50 m blocos pode ter a chance de isso é um bem aí e e temos a parte aqui do bônus de referência também né quanto mais você indicar aí vocês vão estar ganhando aí a mais m blocos aí também né aqui pessoal a gente tem a parte né vamos comprar um card aqui uma onde é que você compra as mineradoras até as raridades delas aqui as porcentagem quando você compra elas a porcentagem chance você tá recebendo elas aqui né temos aqui todas as raridades né e mostra a quantidade de de slots que tem aqui em cima e as placas pode ter uma chance de adquirir desde de comum rara ali né super rara lendária épica ali tem tem tudo as partes aqui né e os lotes que vocês podem ter aqui para comprar bem fácil fácil né é só tá clicando aqui nessa parte aqui vai abrir a fazer a transação aqui e você já montar adquirindo a primeira aqui e essa aqui veio boa veio rara e veio 21.77 tá bem legal aí e vamos fechar vamos abrir aqui vamos ver mais uma rara aí pessoal e ó essa veio 12.2 não veio tão boa quanto aquela aquela anterior mas veio de boa aí também mais uma 19.9 né vamos ver uma outra aqui e mais uma com 16.18 dmhs né vamos dar um mais uma close aqui e aqui mostra vamos comprar mais uma aqui fechar a nossa cinco né tá em torno de 100 mhz e mbox você está comprando cada cada placa aí e mais uma plaquinha aí de 22.27 essa aqui veio boa gente isso aqui veio veio legal e veio pica aí em boa 22.27 aí dá um gás aí e dá um close ali aqui e aqui tá as plaquinhas mostra as placas vocês tem né que vocês mentaram né e o bloco aqui tá em torno de 58% e para você está botando funcionar é só clicar ative aqui ele já vai minerar e vai mostrar aqui embaixo ó 0.22 que é a quantidade de que ele vai estar minerando por por placa e vou ativar essa aqui também ele ativa ele vai somando tudo ali embaixo ó não clicando ele vai somando ali ó 0.64 0.92 aqui tá tudo ativo aí bem legal aí é e ele já vai ficar minerando aí de tempo em tempo aí vocês tem que vir ali reativar elas de novo tá pessoal não é só deixar ali e esquecer você tem que vir ali ativar com o tempo é as suas minerador também ali para ela tá é com o tempo você está conseguindo minerar mais né se você esquecer ela vai ficar parada vocês tem que ativar elas ali também né eu gostei em torno de 7 dólar para tá fazendo essas mintagem né pessoal tá bem de boa joguinho tá legal tá funcionando tá pagando tá tudo legal vamos ver quanto tempo demora então aí o payback aí a gente traz aí mais à frente mais um vídeo aí mostrando como é que tá sendo os ganhos ali né se os ganhos eles foram legal aí é o aqui tá bem legal também o gráfico aí temos que ver uma coisa interessante aí né Gaúcho comprou ele deu uma subida no gráfico é e acaba fazendo o que é a pôr com o tempo vai demorar a gente receber esse payback se ele valorizar a moeda aí começar a valorizar de novo aí a gente recupera mais rápido aí né a tendência é para mais rápido daí e o miner blocks aí tá se mantendo tá bem tá show de bola aí quem quiser tá usando meu link de referência vou deixar na descrição ali o que é que o gaúcho que tá falando miner blocks era isso aí pessoal tá trazendo essa essas notícias novas aí para vocês do minor blocks aí como é que tá como é que anda se vale a pena e tá barato para entrar aí eu só tenho agradecer toda a comunidade e se inscreve no canal do gaúcho aí prende o dedo no like deixa comentário show de bola aí e compartilhe com seus amigos aí vai ajudar demais aí o meu chão é e entra no nosso telegram para bater um papo para lá de especial aí só tem agradecer todo mundo um forte abraço aí e até o próximo vídeo